Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre e estou de volta aqui com ele! Aqui é Alepilânios mais uma vez, estou de novo travestido de Aleptecos do Combo, roubei a alma desse belo rapaz pra poder apresentar pra vocês um dos jogos do ano. Exatamente, meus amigos, Alepilânios voltando mais uma vez aqui no canal pra conversar comigo sobre Ghost of Tsushima, esse jogo delicioso que nós recebemos aí em antecipado pela galera do Playstation do Brasil. Primeiramente, muito obrigado à equipe por fornecer esse jogo, tanto pro Meia Lua quanto pro Combo Infinito também, vocês podem conferir lá no Combo Infinito, que tem uma análise deles lá, e no site também, que é o ComboEfinito.com.br pra você ver, tô prendado em Ale, tá vendo, né? Eu faço! Ah, sabendo mais que eu, cara! É louco! É aí pro Combo? Sensacional, obrigado pelo convite mais uma vez, Caio, foi muito louco o trampo que a gente fez com o The Last of Us, achei animal, e cara, sempre que você precisar, tamo junto aí, obrigado, agradeço demais. Não, tamo junto sempre, meu amigo, e hoje nós vamos falar aqui, né, Leptecos, de análise. Sem spoilers, fiquem tranquilos, não vamos spoiler nada com relação à história pra vocês aí, entendeu? Mas a gente vai passar as nossas impressões gerais, mas como de praxe, não se esqueçam, cara, de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Se vocês não ativarem esse sininho com todas as notificações, o YouTube não manda o vídeo, então ativem aí todas as redes também, e o canal do Combo Infinito, o Face do Combo Infinito, vai tá tudo no comentário fixado também pra vocês conferirem lá. Vamos lá, Leptecos, começando a falar desse jogo aqui delicioso. E eu te passo a palavra, cara, eu quero ouvir de você... Muita coisa pra falar. Exatamente. Inicialmente aí, o que que você achou? Vamos puxar aqui da história já, tirar o elefante da sala. O que que você achou da história, meu amigo? Olha, eu vou ser bem sincero, assim, quando eu vi todo o marketing do jogo, quando eu soube dos trailers, né, da apresentação inicial na TGA e tudo mais, na evolução de apresentação da venda do jogo, eu imaginava outra coisa. Eu tinha na minha cabeça que ia acontecer algo completamente diferente do que eu vi em Ghost of Tsushima, mas isso não necessariamente nem é positivo nem negativo. Foi interessante entender a ideia dos caras pra essa narrativa. E, a princípio, eu até achei ela um pouco devagar demais do que eu imaginava e tal, e depois, quando pega o ritmo, aí você fala, pô, beleza, acho que agora entrei no hype do barco. Ficou top, cara, eu achei interessante, porque, assim, ele é muito baseado no contexto histórico, né, das invasões mongóis no Japão, né, principalmente quando a Mongólia era metade da Ásia, né, ficaria até muito fácil conquistar o Japão, mas na história mesmo tiveram bastante entreveiros entre mongóis e japoneses e não funcionou tão bem pros mongóis, né? Exatamente, cara. A gente começa exatamente nesse ponto da invasão mongóis, né, tipo, dando uma prévia aqui, obviamente, sem espoilar, porque isso é do início do game, isso é uma coisa que eles já passaram pra gente em sinopses, por exemplo, entendeu? E a gente sabe que o Jin Sakai, ele é um sobrevivente dessa invasão lá, e ele é o personagem principal que nós iremos controlar pra poder dar cabo dessa invasão mongóis, obviamente não sozinho, né, a gente tem outros participantes ali no meio, e a história, ela segue daí. Eu senti basicamente a mesma coisa com o Eleptechus, cara. A história, ela começa assim, você toma um tapa na cara ali, porque muita coisa acontece no início, e depois, quando você começa a sua jornada com o Sakai, ele realmente, ele dá uma amenizada e tal, você começa a conhecer o mundo, você começa ali a seguir as suas missões com outros personagens, mas depois de um certo ponto ali, que você faz, acho que a primeira grande invasão, aí o negócio começa a engrenar de um jeito assim, que você fica, caramba, eu quero saber o que vai acontecer, entendeu? Isso aí, que nem dizer, meu avô pega no breu. O negócio vai que aí você fala, pô, legal, cara, interessante a linha de raciocínio que esses caras estão tendo. Exato, e isso tudo culmina, cara, com a transformação, a transição, eu diria, do próprio Jin Sakai, porque a gente viu que o nome do jogo é Ghost of Tsushima, e foi dito, já foi mostrado em trailers, inclusive, mostrando principalmente as habilidades do personagem, que ele tem habilidades Ghost, que seriam habilidades Stealth, né, que a gente pode chegar desprevenido lá. Fantado, né, aquele que não pode ser visto. Exatamente, cara, e é um estilo Assassin's Creed, cara, a gente já diz aqui logo, entendeu? É como se fosse um Assassin's Creed do Japão, um Assassin's Creed que a gente queria e a gente nunca teve e veio em forma de Ghost of Tsushima. Existem mecânicas muito parecidas com Assassin's Creed, que o Assassin's Creed popularizou demais esse gênero, né, trabalha muito bem a parte do Stealth, e eu acho que isso, o Ghost of Tsushima bebeu bastante dessa fonte, mas existem os diferenciais de Ghost of Tsushima, fazem você esquecer o que é o Assassin's Creed ali, sabe? Às vezes as pessoas falam, poxa, eu tenho certeza que eu vou jogar mais um Assassin's Creed. Não, não é assim. É, não é. Existem umas mecânicas parecidas, mas o diferencial te distancia disso. Não só em termos de história, entendeu? Porque é totalmente diferente, né, do que a gente vê em Assassin's Creed, mas em termos de combate, a gente vai falar sobre ele aqui ainda, entendeu? E vocês vão entender porque que ele é bem diferente de Assassin's Creed, e eu acho que é até melhor, entendeu, do que muitos Assassin's Creed que a gente jogou. Eu acho que é muito melhor. Mas essa parte da transição que eu tô falando, né, Leptex, que é interessante, porque você vê, aos poucos, o Jin, que é um samurai, ele meio que se tornar o Ghost, que diz no título, entendeu? E você ver essa transição é muito foda. A forma como isso se desenrola, entende? Eu até, a gente conversando em off, né, falando sobre a importância do Ghost e se ela é válida ou não, eu acho até que poderia ser feito de outras maneiras pra que ficasse mais clara essa decisão do Ghost. Não acho negativo o que foi feito, né, foi interessante. Gosto principalmente de algumas missões que te impulsionam você a ser um Ghost, e isso sempre é legal. É, porque eu e o Leptex, a gente jogando o jogo e trocando a experiência ali, conversando, a gente foi naquela. Todo acampamento que a gente podia invadir ali, ou confronto que a gente poderia ter com os mongóis, a gente ia no código samurai, a gente batia de frente, entendeu? Não tinha essa. A gente é um samurai, então a gente vai lutar como um samurai. Mas tem momentos em que você precisa ser Ghost, e, pelo menos pra mim, assim, mais pro final, cara, quando a gente começa a entender um pouco mais a ideia, até que ponto eles precisam ir pra conseguir vencer, eu falei, hum, cara, aí eu tô mais inclinada a acreditar nesse fantasma aí, hein? Exato, perfeito, cara. Tem um certo momento do jogo que ele te fala assim, ah, você ainda não entendeu o porquê é Ghost, agora você vai entender. E pá, olha aqui pra você. Aí você fala, ah, beleza. Porque até então, você tem aquela dualidade de, tipo, poxa, eu sou um samurai honrado, né, o meu código fala mais alto, eu vou encarar os caras, mano, tete a tete aqui, corpo a corpo, vem pra cima. Chega um certo momento que você fala, peraí, tem horas que você precisa deixar a sua honra de lado pra poder pensar num bem maior. Exatamente, cara. Isso é muito legal no jogo. Tem uma frase de um personagem que eu não posso comentar, o Aleptex acho que sabe qual que é. Eu comentei com você no WhatsApp, Aleptex, quando ele falou aquilo, ele fala com outro personagem conhecido do Jin, ah, não sei o quê, não sei o quê, mas ele, assim, assim, é desse jeito, entendeu? Nossa, cara, essa frase gravou tanto na minha memória, eu não vou esquecer ela nunca, assim. Era um momento forte. E aí, você fala assim, putz, cara, toda vez que a gente joga, né, principalmente um jogo que tem uma história forte, você vê uma dramaticidade, a gente até avalia, às vezes, pela dramaticidade, né, quando tem umas coisas da hora que acontecem, você fala, puta, isso é muito corajoso, isso é muito ousado. E o Ghost, ele fica, ele vê numa montanha russa, né, que você fala, putz, isso aqui é meio estranho. Aí você fala, oh, isso aqui é top. Obviamente, não podemos falar o que é, mas tem momentos memoráveis. E eu gostei muito porque, assim, nem todos os protagonistas, tipo, seguem uma coerência. E o Jim, cara, é um protagonista da hora, velho. O cara tem pensamentos interessantes, ele segue ali, mas ele sabe o que ele tem que fazer, mano. Isso é o que eu achei muito louco. Eles criaram um personagem com uma linha de raciocínio e o cara foi com ela até o final. Eu achei isso digno, sabe, honesto pra caramba. Isso é muito bom, cara. A história, ela é muito boa, eu acho que vocês vão gostar, entendeu? E junto a isso, né, junto a essa história, nós temos o mundo de Ghost of Tsushima, que a gente sabe que é um mundo aberto, né? A gente até comparou com Assassin's Creed. E olha, vou te falar, é um dos mundos, assim, mais bonitos que eu já vi, que eles criaram. E isso unido à cultura japonesa, pelas ambientações que nós temos ali, entendeu? Que coisa maravilhosa. Eu sempre curti muito a cultura japonesa. Mas depois do Ghost of Tsushima, eu passei a apreciar ainda mais, porque não é simplesmente uma imersão ali em uma guerra entre mongóis e japoneses, entendeu? Não, você é imerso também dentro da cultura japonesa, você conhece muita coisa. Coisas ali que a gente vê durante a nossa exploração, a gente vai comentar sobre missõezinhas que a gente faz. Isso nos incentiva, né, Leptex? Mas aí atrás, cara, a gente não entende daquilo. Por exemplo, as raposas, o que é o Santuário Zinares, né, que a gente tem que encontrar. E a gente vai atrás do contexto histórico, mesmo poder entender, é muito foda, velho. Bom, você sabe, eu fiquei apaixonado por esse universo. Fui atrás, comecei a ver documentário de samurai. Comecei a dar uma viajada muito louca, pesquisando sobre as invasões mongóis e quem eram os principais personagens, se tinha alguma ligação, alguma referência. Encontrei várias referências. É muito legal, né, ver que eles fizeram de uma maneira interessante. Claro que tem muita ficção, né? Não dá pra não ter, sabe? Então, você encontra ali coisa meio viajada, mas é pra beneficiar o ritmo do jogo. E essa parte da cultura é muito interessante você falar, porque você acaba aprendendo um monte de coisa, cara. Com certeza. A gente já conhece bastante da história japonesa, da cultura japonesa, porque a gente consome muito, né? Seja através de filmes, de documentários, de animes, de jogos. Mas a cultura mongol, que é quando começou as invasões, né, que eles fizeram lá na ilha, você começa a pegar uns artefatos, você fala, caramba, olha só como é que era um instrumento dos caras. Olha só como é que é o prato dos caras, sabe? Isso é interessante. Você acaba conhecendo a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de guerrear, né? A maneira de se alimentar. Então, quando você menos percebe, você tá envolvido dentro de duas culturas que estão combatendo entre si e isso só enriquece, né? E dentro disso, nós temos ali ambientações, como florestas, áreas floridas, que são lindíssimas, cara. Isso é bonito demais, hein, cara? Nossa, é muito bonito, velho. Regiões montanhosas também, que a gente escala, campos, pedaço do jogo que a gente passa na neve, inclusive. Teve momentos ali que eu usei modo foto igual louco, porque... Eu também. Aí, passando agora pra um ponto que eu acho que muita gente quer saber com relação ao combate, cara. A gente vai trazer junto aqui com as missões secundárias também que a gente vai comentar, mas o combate que eu acho que é um grande diferencial desse jogo, principalmente pra distanciá-lo de Assassin's Creed, igual a gente falou, entendeu? Porque tem muita gente que vê os trailers e tudo, poxa, é um Assassin's Creed no Japão. Mas não, quando vocês começarem a jogar, vocês vão ver, porque essa parte da cultura japonesa, né, Ale, que a gente tá comentando, até no combate eles colocaram, velho. Não é simplesmente aquele hack and slash louco que você vai bater com a espada rodando igual maluca ali e tal. Não, cara, você tem as posturas samurai pra você utilizar ali, cara. E isso é muito bom, e se você não souber usá-las, você é prejudicado no combate. É verdade, e eu vi um... não era um documentário, mas tem um canal que ele mostra contextos históricos dentro dos jogos. Pra Ghost of Tsushima, eles trouxeram dois espadachins, né, versados em artes marciais, uns caras bem top mesmo. E eles elogiaram isso, né, porque são movimentos muito bons do personagem, são posturas muito interessantes que condizem com, entre aspas ali, aquele universo, né, e a maneira dele combater. Pra mim, o combate é o que brilha, né, por mim, eu ficava só combatendo, fazendo duelos e tudo mais o tempo inteiro. Então, isso fez o jogo ganhar um valor muito grande pra mim. Exatamente, cara. E além das posturas, a gente tem dentro delas a evolução destas mesmas, né, as técnicas ali que o Jin vai aprendendo ao longo da jornada com os pontos de habilidade que a gente vai ganhando. E a importância dessas evoluções é tão grande, porque nós temos tipos de inimigos diferentes que cada postura serve pra enfrentá-lo, né. Um inimigo com espada, um inimigo com escudo, um inimigo com lança e os brutamontes. Só que aí vocês pensam, tipo, pô, vai ficar fácil demais, né. Se vir um inimigo aí, só trocar pra postura dele já era. Aham. Eles nem sempre vêm em um e um, fila indiana pra você enfrentar, entendeu? O negócio é mais cabuloso que isso, entende? Isso, sem contar que tem um inimigo com arco e flecha, né, e depois mais pra frente eles mesmos vão evoluindo, os inimigos têm vários padrões de ataque, então, tipo, às vezes você tá pensando que o cara vai fazer isso, ele faz outra coisa e você se perde, você toma um dano, você começa a ficar desesperado que sua vida tá terminando e você começa a tomar uma chuva de golpe, é ameaçador, é interessante. É, e o HP, ele vai embora numa velocidade incrível, mesmo no nível normal, eu e o Eleptec, a gente vai falar do nível hard, porque nós jogamos nele também, mesmo no nível normal, se você não tomar cuidado e levar uma sequência de golpes aí, você morre fácil, cara, nesse jogo. Fácil. eu acho, assim, eu tenho uma ressalva muito grande com relação a isso, eu acho que o nível normal é fácil demais. É. Tem uma falta de balanço, aí uma falta de equilíbrio, isso, de uma certa maneira, eu acredito, né, não tenho absoluta certeza, vai fazer muita gente reclamar e que bom, porque assim eles vão mudar pro hard, que eu acho que ali tá o verdadeiro jogo. Essa questão de você morrer rápido com as pancadas, isso realmente acontece, mas uma coisa que acontece também durante a jogatina, porque logo no início, quando vocês começarem a explorar o Ghost of Tsushima, rapidinho, cara, muito cedo no jogo, o Jin fica mega poderoso, entendeu? Você fica muito forte. A falta do equilíbrio. Exato. Então, os combates no modo normal ficam assim, um passeio no parque, mano. Mas, meu amigo, quando se troca para o nível hard, aí o bicho pega. Aí a diversão fica muito maior, cara. Exatamente. Porque você sente o peso, você sente o desafio, você sente a urgência, tá ligado? Que o cara vende, começa a vir quatro, cinco mongóis que já são suficientes para te deixar perdido. E aí você começa a tomar pau, cara. Você fala, bom, beleza, agora eu preciso usar as minhas estratégias, preciso usar a postura correta, preciso usar os itens que eu tenho, né, para auxiliar no combate e tudo mais, para evasão, ou até mesmo para contra-atacar. Então, fica muito mais legal. Até a habilidade de aparar que o Jin tem, né, até isso, no hard, fica mais complicado, porque os ataques dos inimigos são bem mais rápidos, entendeu? E tem uma mecânica chamada o confronto, né, que eu acho que é uma das melhores coisas que tem no jogo. Sim. Você está, de repente, andando, ou perto de uma instalação mongol, você tem a chance de ter um confronto. Esse confronto, ele é você jogar contra o cara no saque da espada, né, quem sacar primeiro ganha, e isso é muito louco, porque tem o momento certo, você não pode ir, não é bem quem sacar primeiro, mas tem o momento chave pra você derrotar o cara, e isso, no normal, achei muito easy, assim, não dá pra perder, mas no hard, cara, você começa a ficar muito preocupado, porque os caras ameaçam te matar, os caras são mais rápidos na hora de sacar, ficou irado, essa é pra mim uma das melhores mecânicas do jogo. Esse é o verdadeiro código samurai, entendeu? Você viu um grupo de inimigos ali, você chama na chincha, cara, aí vem o grupinho, só que aí vem um só, aí é legal, porque eles mudam uma perspectiva de câmera pra você, às vezes os caras ameaçam o movimento, dão uma espadada, uma lançada em você e não vão, e se você soltar, eles te dão uma porrada e tiram muito HP, mas quando você acerta, meu amigo, é bonito, viu? É plástico, você sente que você é foda, tá ligado? É muito louco. Uma outra crítica, assim, que eu também acho relativamente pequeno, porque foram poucas vezes que aconteceu comigo, é justamente a câmera, né? A câmera, ela é muito boa em praticamente o jogo inteiro, mas tiveram alguns momentos que eu enfrentei um cara no confronto, matei o primeiro, a câmera girou pra pegar o segundo, ficou na frente do primeiro, então eu não conseguia ver o cara chegando. Aconteceu isso comigo também? É, aí eu falei, eita, eles deviam pelo menos deixar a opacidade do cara diminuída, ou mudar um pouco o ângulo, saber que ali existe um corpo, né? E tirar daquele cara, mas enfim, foram poucas as vezes, mas aconteceu e você toma dano, não tem o que fazer. E uma outra coisa com relação à câmera, cara, que em muitos jogos nós temos isso e no Ghost nós não temos, que é você fixar em um oponente. Você não trava a mira em um oponente. Eu senti falta pra caramba disso no início, porque a gente tá acostumado. Em jogos assim, você travar em um oponente, no Ghost você não tem isso, cara, você vai a conta todo mundo ali e você direciona os seus golpes. Mas sabe o que eu achei isso positivo? Porque no início, eu acho que a gente tá tão acostumado a travar em um oponente, né? Que quando a gente vê uma liberdade maior de você estar atacando um cara, mas você pode ver um outro chegando, você já poder contra-atacar ali no cara, deixar o que você tava batendo lá, já pegar um terceiro, um quarto, um quinto, dependendo do seu giro, da sua perspicácia ali no meio do combate, eu achei irado isso. E você fazer isso, cara, mudando as posturas ali ao mesmo tempo, poxa, você se sente um verdadeiro samurai, velho. E dentro disso, cara, nós temos aí também as missões secundárias, desde as mais simplonas, que é você ir ali, derrotar um grupo de bandidos que tão incomodando o pessoal e tudo mais, até os contos de personagens, que aí, cara, eu acho que é um ponto muito positivo que eles colocaram, porque nós temos personagens específicos ali dentro da história que te ajudam na campanha principal e eles têm as suas histórias paralelas. E elas são muito boas, cara, você acompanhar. E esses personagens, cada um deles traz uma história assim, que é envolvente, que tem um peso dramático, sabe? Você quer realmente ajudá-lo ali. Você sente essa necessidade quando você os encontra, entendeu? Essa é a palavra. Você sente a necessidade, você vê que o cara tá precisando de você, mas você se sente motivado a conhecer mais da história daquele personagem pela construção dele, né? Você vê que é um personagem que tem um background legal, tem um contexto histórico ali, naquele universo ali, né? Não um real. Te motiva a entender mais por que aquele personagem pensa desse jeito, por que ele tá triste, por que ele tá raivoso, o que tá se passando na cabeça dele. É muito louco você pensar isso. Mas assim, concordo com você. Pra mim, eu até penso um pouquinho além. Eu acho que existem missões que são muito fracas, não são a maioria, tem missões fracas, porque eu acho que até meio que padrão você colocar as missões pra ter mais coisas no mundo. Existem as missões boas e existem as missões excelentes. Tem missões sensacionais. Tem outras que são os contos míticos, né? Que você vai falar sobre elas. Além de ter, você ter uma boa recompensa, né? Às vezes você pega armaduras ou golpes e tudo mais, você tem momentos muito interessantes de combate nessa parada. Exatamente, cara. Isso que é legal nos contos míticos, né? Que também é outro tipo de missão que a gente faz. Porque é um tipo de missão onde você consegue algo para o Dino. Você chegou num ponto da história, aparece um... Merecer. Exato. Além de você ter que merecer, aparece um cara num acampamento que vai te contar uma história, tipo assim, ah não, então, eu fiquei sabendo de um fulaninho ali, um vingador do caramba que tá fazendo isso e aquilo e tem um cara tentando pegar o golpe dele, a armadura dele, não sei o quê. Aí, cara, você vai num lugar lá, escuta o conto que o músico tem pra te contar, aí muda toda a perspectiva de tela, fica um negócio assim de... Uma coisa até meio folclórica, né? Porque eles estão tipo falando... Por isso que chama contos míticos. São mitos que você fala, mano, os caras lá, meu, não é verdade, mas conta-se que é tipo os bardos, sabe? Sim. Esses músicos que o Caillon tá falando, tipo o bardo, e aí ele vai contando uma historinha, vai aparecendo na tela, é mó bonito. Sim, cara, é muito legal isso. E isso te leva pra uma missão assim, que muitas delas não são curtas, e elas são muito legais de fazer, cara. Contos míticos são as melhores missões. São as melhores missões, principalmente quando entra duelos, né, Leptex? É, os duelos, pra mim, acho que junto com o confronto, são as paradas que mais brilham no jogo. É que os confrontos tem muito, os duelos tem pouco, e acho que é por isso que é tão legal você querer ir ter mais. Os duelos, cara, por que a gente tá falando que é tão legal e que é uma das partes que o jogo brilha junto com os confrontos? Porque é o duelo raiz de um guerreiro contra outro guerreiro, entendeu? E você tem que duelar ele somente com a sua espada. Você não pode usar kunai, não pode usar bomba, não pode usar zarabatã, não pode usar nada. É a espada pura e simples ali e a sua habilidade contra a do cara. É muito foda. É muito louco porque ali ele te exige o máximo de habilidade possível que você aprendeu com as posturas, que você aprendeu com as esquivas e que você aprendeu com os aparos, né? Se você tiver isso refinado, ainda assim você vai ter um desafio legal porque esses inimigos de duelo, eles têm padrões muito diferentes uns dos outros. Tem golpes, por exemplo, que eles não podem ser aparados. Se você tentar aparar, você vai tomar dano. Tem golpes, por exemplo, que eles são leves, mas se você desvia, o cara já vem com um golpe muito rápido depois. Então, você tem que se ligar, meu, o que eu vou fazer agora? Se eu vou desviar, eu vou aparar ou eu vou contra-atacar, dá tempo, não dá? Então, você tem que ficar fazendo cálculos, assim, é muito interessante. Qualquer movimento errado pode ser o seu fim. A gente tem as bolinhas de determinação ali, que seria basicamente a estamina do Jin, que ele usa para poder recuperar HP, para poder usar habilidades e tal. E dentro de um duelo, você gasta aquilo ali assim, sem ver. E você, no momento ali, com a sua habilidade, o seu feeling sobre que golpe o cara vai usar, tem horas que o cara utiliza um golpe que você não pode defender se você vai tomar de todo jeito. E tem golpes que aparece um alertazinho azul na espada do cara que você consegue aparar. Mas é muito difícil, principalmente no hard, de você prever o que o cara vai fazer e quando ele faz é muito rápido. E quando você acerta e consegue derrotar o cara nessa daí, mano, é uma satisfação tão grande que você fala assim, eu sou foda. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo vai gostar em Ghost of Tsushima, os duelos, que é muito foda mesmo. E a gente até começou a falar das bolotas de determinação que a gente vai ganhando ao redor do jogo quando a gente vai fazendo as missões e tudo. Só que assim, nós temos pontos específicos, uma coisa que eles explicaram nos trailers é pra gente prestar muita atenção nos animais, que eles levam a gente pra pontos de interesse, entendeu? Então assim, os passarinhos que aparecem, eles levam a gente pra pontos de interesses distintos, não somente esses que a gente aumenta a determinação, mas é legal porque a gente vai em santuários ali, aí a gente consegue um amuleto específico que a gente pode colocar amuletos também em slots do Jin lá pra gente poder ter certas habilidades ali. A gente tem as raposas também que a gente vai lá nos santuários Zinari, né? Que eles falam. Pra gente poder desbloquear mais slots de amuletos pra gente poder colocar. Tem também até as águas termais lá que o Jin fica peladinho pra nós. É, no momento... Exato, rapaz. É que essa mora é magrela e entra naquela água lá. E aí você consegue ganhar um pouco mais de vida, né? E é legal, assim. É interessante porque o jogo, quando eu vi a imagem de Ghost of Tsushima e principalmente o último evento que mostrou explicando mais do jogo, né? Eu falei, mano, é interessante o que esses caras estão pensando de uma maneira diferente de você encarar um mundo aberto. Ele não vai te pegar na mão e vai te levar pros lugares. Eu até achei que pega um pouco, né? Você pode ficar olhando no mapa e falar, não, o que eu vou ver aqui e tal? E aí eu acho que ele até tem um atalho, se assim pode se dizer, pra galera que curte platinar jogo. Por exemplo, eu agora, querendo meter o louco, mas eu já fiz tudo o que tinha pra ser feito no universo. Pulsei todos os mogóis, fiz todas as missões, todas, todas as missões. ele tem atalhos pra você fazer o resto. Você tem no mapa lá os pontos e você pode marcá-los, inclusive é uma coisa que eu achei muito legal, cara, porque você não tem uma seta te mostrando onde você tem que ir. É o vento, cara. Isso é uma sacada que eu achei muito bacana e é bonito. Quase não tem um HUD pra você ali, entendeu? É basicamente o seu HP ali só, entendeu? E as habilidades lá, quando você segura os botões pra você mostrar, né? Inclusive, é uma parte que a gente vai passar bem rapidamente, né? Que é a parte de habilidades assim que você tem. Habilidades não, né? Apetrechos que o Jin tem. Ele tem o seu arco e flecha lá, tanto curto quanto longo. Você tem a bomba que taca lá, que dá dano em área. Você tem as bombas aderentes que colam no oponente. Tem as kunais e tudo, entendeu? Tem um modo de escuta também pra você saber onde é que o cara tá quando você tá jogando mais stealth. Então você tem toda essa gama de habilidades, né, Leptex? É, e isso é legal porque isso enriquece o combate. E uma coisa que eu tava meio na minha cabeça assim, fala, mano, eu sou um samurai, cara. Será que os samurais faziam tudo isso? Aí foi assistir o documentário dos samurais. Tem muita coisa que não usa mesmo. Tem muita coisa que os samurais nem tinham muito conhecimento sobre, mas os arcos e flecha. Tipo, era a arma principal do samurai. Sim. Eu achava que era katana, não, mas era o arco e flecha. E depois eles começaram a usar katana e tal. Eu falei, caramba, mano, que louco isso. E aí, utilizar isso, saber como usar na hora de usar, é uma das estratégias das mais importantes pra você conseguir evoluir rápido no jogo. Pois é, cara. Então, assim, no frigir dos ovos, eu gostei muito de Ghost of Tsushima, sabe? Me diverti demais, entendeu? Porque eu sempre quis um Assassin's Creed no Japão. Deram pra gente Ghost of Tsushima, só que com um tempero melhor, aquele diferencial, sabe? Que se distancia da franquia Assassin's Creed e nos entrega algo muito foda. E eu gostei demais. A história é muito boa, o combate é muito bom, os momentos também da gente se sentir um samurai acontecem muito. e as decisões, algumas delas, né? Na história que você toma, principalmente no final, meu amigo. É uma coisa que você vai chegar lá, você já vai estar dentro da história, você vai pensar uns 5, 10 minutos pelo menos, entendeu? É verdade. E essa, inclusive, decisões que eu tomei uma e você tomou outra, né? Sim. E ambas têm muito sentido. É legal você ver, porque, cara, pra mim, eu senti uma coisa bem, assim, poética mesmo, sabe? Você tem aquele universo muito lindo, coloridíssimo. As batalhas, por mais que sejam sangrentas, violentíssimas, é uma dança, cara. Você vê o cara lá com a espada, com as posturas, e você vê o cara certinho fazendo movimentos belíssimos, lutando por uma causa nobre, e tudo acontecendo ali, você, de uma certa maneira, dentro ou fora do código, você sempre focado no seu objetivo, e uma história interessante, bons personagens, um mundo que te proporciona muitas missões legais. Claro que existe aqueles problemas que são de todo mundo aberto, que tem uma repetitividade muito grande, isso enche o saco mesmo, aqui não seria diferente. Tem um monte de coisas que precisam ser melhor avaliadas, eu acho até. De um modo geral, Ghost of Tsushima é um dos jogos mais legais do ano, assim, disparado. Sim, sem dúvida. Eu lembrei que, se for um negócio de mundo aberto, o jogo tem bugs, tá? Alguns bem irritantes, inclusive. Um que eu achei engraçado, cara, é você andar pela floresta, a floresta de bambus, inclusive, que tem dentro do jogo. Mano, tem alguns bambus que são finos, o Jim passa dentro, entendeu? Eu acho que foi proposital, cara. Eu acho que isso não é bug, sabe por quê? Porque tem um certo momento, cara, é muito louco você andar no meio dos bambus, parece que você tá lá mesmo, cara. É top demais. E aí, eu acho que eles não colocaram a colisão pra você ter esse movimento, porque senão você não ia conseguir andar. Eu acho, não tenho certeza. Mas eu tive bugs, por exemplo, que eu fiz algo que o jogo me deixou fazer, não fui, não atravessei nada. E aí, travou. Eu tive que recomeçar o jogo, recomeçar o checkpoint pra poder validar a missão, senão eu não tava conseguindo validar a missão. Sim, aconteceu comigo também de balãozinho de fala de personagem que deveria aparecer, não apareceu, ter que voltar, aí ela aparece. É algumas coisinhas assim, que elas irritam, mas eu acho que não estragam a experiência não, cara. Ah, não estraga mesmo, não estraga mesmo. Pô, meus amigos, mas então é isso, espero que vocês tenham curtido aí essa nossa análise completíssima de Ghost of Tsushima aí, sem spoilers, claro, né? Novamente, Aleptecos, obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, cara, é sempre um prazer estar aqui com você, com o pessoal do Meia Lua, é sempre uma honra pra nós do Combo Infinito, vocês estão sempre convidados, sabem que a gente tá sempre junto lá no Combo também, muito obrigado, e se vocês quiserem acessar a nossa análise, vão lá no canal do Combo Infinito, www.comboinfinito.com.br também tem a minha resenha escrita, e é isso aí, né, Caião, sempre junto. Exatamente, meus amigos, então, por favor, acessem lá o Combo Infinito também, confiram a análise, tanto em vídeo, quanto em texto, entendeu, feito pelo Aleptecos ali, e novamente, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal pra poder ajudar a gente aí, e ativar o sininho, que é muito importante pra não perder as notificações de vídeos aqui no canal, a gente vai ficando por aqui, um beijo, gostou, se eu dou uma olhada pra o pão esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho